A Zebra quis passear em Itaquera, mas não rolou. Lance rápido no ar e o Brasil goleou o Chile naquele que pode ter sido o último jogo da seleção em solo brasileiro antes da Copa. Os gols foram marcados por Neymar, Vini Jr., Coutinho e Richardson, que mantiveram o Brasil com folga na liderança das eliminatórias. Os resultados da noite de eliminatórias acabaram classificando o Uruguai e o Equador para a Copa. A Celeste garantiu classificação ao vencer o Peru e o Equador, que perdeu para o Paraguai, se garantiu, pois Chile e Peru perderam na rodada. Agora, na última rodada, Peru, Colômbia e Chile vão disputar aquela última vaga da repescagem. E em São Paulo pelo Paulistão, o Corinthians fez o torcedor sofrer, mas avançou. O Timão jogou bem no primeiro tempo e marcou com Gil. Após o intervalo, o Guarani voltou melhor e empatou com João Vitor. Na disputa de pênaltis, após sete cobranças, brilhou a estrela do goleiro Cássio. Com o empate no tempo normal, o Corinthians agora vai pegar o São Paulo na semifinal e vai jogar no Morumbi.